O Amor E Deus nos faz cantar O Senhor nos escolheu E a promessa se cumpriu E nos envolveu com sua glória Resultem de alegria Todos que o adoram Pois o nosso canto é de vitória Eis a igreja reunida em torno do altar Nós glorificamos o seu nome Fonte de amor que restitui a humanidade Nós glorificamos o nome de Jesus Eis a igreja reunida em torno do altar Nós glorificamos o seu nome Fonte de amor que restitui a humanidade Nós glorificamos o nome de Jesus O amor nos atingiu e nos trouxe até aqui Que alegria é te encontrar Entre nossos corações, vida nova de surgir O amor de Deus nos faz cantar O Senhor nos escolheu E a promessa se cumpriu E nos envolveu com sua glória Resultem de alegria Resultem de alegria Todos que o adoram Pois o nosso canto é de vitória Eis a igreja reunida em torno do altar Nós glorificamos o seu nome Nós glorificamos o seu nome Fonte de amor que restitui a humanidade Nós glorificamos o nome de Jesus Eis a igreja reunida em torno do altar Eis a igreja reunida em torno do altar Nós glorificamos o seu nome Fonte de amor que restitui a humanidade Nós glorificamos o nome de Jesus Fonte de amor